Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9 hoje dando sequência a série de vídeos sobre Strap nesse décimo episódio, vocês vão entender um pouco sobre a estrutura de midware dentro do Strap justamente para que a gente possa criar um midware para gravação de logs de requisição dentro de arquivos texto e antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de continuar pedindo o apoio de vocês compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e no blog, dando aí o seu like e também postando seus comentários, porque isso é muito importante para a audiência do canal para que a gente possa sempre estar estudando e compartilhando novos conteúdos para vocês bom, então, outro ponto importante, a parte teórica que a gente vai apresentar aqui ela vai estar disponível tanto lá no post do meu blog, como também na descrição do vídeo porém na descrição do vídeo de uma forma mais resumida então acessem lá, deem uma lida antes de vocês partirem aqui para o vídeo, para a nossa aula prática o objetivo desse episódio, episódio 10, é a gente criar um midware para gravação de logs em arquivo texto se vocês não se recordam, no nosso último episódio, quem ainda não viu, recomendo dar uma assistida lá a gente falou um pouquinho sobre a estrutura de log do strap só que naquele momento os logs eram só exibidos via terminal então o objetivo aqui desse episódio é a gente usar a estrutura de midware que existe no strap para a gente conseguir criar um midware específico para gravação dos logs em arquivo txt como que é essa estrutura de midware dentro do strap o midware na verdade, sendo um pouco aí simplista ele é um conjunto de código, na verdade ele é um trechinho de código que você pode plugar ou desplugar, por exemplo, de uma chamada a um endpoint de uma forma bem simples, você pluga e despluga ele para executar uma ação específica então por exemplo, vamos dar dois exemplos aqui o primeiro deles, a gente pode falar um pouco sobre o midware de autenticação então você pode criar um trecho de código dentro desse midware de autenticação para ele validar se o token que foi gerado durante o processo de login ele ainda é válido ou não então aí você pluga esse midware de autenticação dentro lá da sua API e a cada requisição, a cada chamada endpoint vai ser chamado então esse trecho de código, esse midware de autenticação para validar essa situação outro exemplo é o próprio midware de log que a gente viu lá no episódio anterior então a partir do momento que a gente pluga esse midware de log para ser chamado a cada requisição que a gente faz então a cada requisição ele vai chamar um midware de log para exibir os logs em terminal e depois ele segue o fluxo dele de efetivamente chamar a requisição correspondente ao endpoint o objetivo para que exista aquele endpoint que a gente acabou criando então esses são alguns exemplos como é que a gente faz o Strap? o Strap tem um conjunto já de midwares previamente criados com uma série de opções e de funções então por exemplo se eu abrir aqui no próprio site de documentação do Strap aqui existem os midwares que ele já possui então ele tem aqui midware focado na parte de segurança na parte de compactação o próprio midware aqui de logger que a gente viu lá no episódio passado então aí você pode usar esses midwares que existem aqui e pode também criar o seu próprio midware e acoplar ele na estrutura do Strap quando você seleciona os midwares que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que é essa configuração quando você seleciona quais midwares que você quer chamar esses midwares são empilhados em uma estrutura uma estrutura chamada COA e aí ali dentro é onde é definida a ordem de chamadas desses midwares para que todos eles se completem todas essas chamadas a cada requisição que a gente faz então o objetivo aqui é a gente criar o midware de log como eu comentei com vocês eu vou mostrar isso passo a passo como que vocês conseguem fazer então eu vou abrir aqui a minha pastinha de projeto que é o projeto chamado SW9 para a gente criar um midware customizado a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma pasta aqui obrigatoriamente a gente vai precisar criar uma pasta numa nomenclatura que o Strap entenda que é middlewares escrevi errado aqui deixa eu só colocar o L middlewares e dentro dessa pastinha midwares você vai colocar a pastinha correspondente ao midware que você quer criar e o nome dessa pasta vai ser o nome do seu midware tá bom então aqui a gente vai criar uma pastinha chamada logfile pronto esse então vai ser o nome aqui do nosso midware e dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado index.js então pra isso a gente vai entrar aqui via terminal vamos acessar lá então a pastinha de middlewares e aqui dentro então a gente vai criar um arquivo vazio chamado index.js então vou usar um comando aqui no próprio cmd que é copy e o nome do meu arquivo dá um enter pronto ele criou aqui um arquivo index.js vazio nós vamos seguir agora com a parte da configuração do midware como é que você ativa, desativa como é que você configura as chamadas pra aí depois a gente voltar aqui na implementação desse index.js que é onde a gente vai colocar todo o código relacionado a gravação dos logs em arquivo texto tá bom então a gente vai agora partir pra parte de configuração como é que funciona isso o strap ele tem um arquivo aqui em config chamado midware.json aqui dentro você vai definir quais são os midwares que vão ser chamados e que vão ser incluídos lá na pilha da estrutura coa tá então aqui a gente tem algumas chaves a primeira chave aqui é timeout esse timeout aqui representa o tempo máximo permitido o tempo máximo que é guardado pra carregamento de cada midware você pode configurar aqui qualquer tempo aqui o tempo padrão eu vou manter como 100 e aqui existe uma chave chamada load você pode carregar os midwares considerando três situações antes que é o before order e o after o before ele vai executar tudo que tiver de midware dentro dessa chave before é o que vai ser executado primeiro e ele vai executar nessa ordem aqui então ele considera a questão da ordem então cada vez por exemplo que eu faço uma requisição ele vai primeiro me chamar esse response time depois o logger, o cores, o responses e o gzip nessa ordem aqui o after é o que vem o que vai ser executado depois por exemplo do que foi definido aqui em before então ele vai executar toda essa ordem aqui primeiro de midwares pra depois executar o parser e o router mantendo a ordem também tanto o before como o after todos os midwares que você coloca aqui ele vai obedecer a sequência de chamadas tá então o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante e a gente tem também uma outra chave chamada order que é onde a gente pode colocar outros midwares que vão seguir também uma ordem específica então essa aqui é a configuração padrão que já veio lá com o midwares JSON que já veio quando a gente fez a instalação e a criação do projeto Strap com os padrões aqui e aí aquele log file a gente vai incluir aqui em before logo após aqui esse midwares logger então a gente vai vir aqui colocar log file e vai salvar então esse é o primeiro arquivo que a gente precisou aqui manipular que é o que define quais são os midwares que a gente precisa chamar dentro do nosso projeto e agora a gente vai entrar na parte de ambientes então a pastinha environments aí você tem tanto o ambiente de desenvolvimento de produção e de staging a gente vai continuar usando aqui o de produção então nós vamos clicar aqui em production e aqui em request JSON é onde nós vamos definir se o nosso midwares ele vai ser ativado e vai ser executado ou não né dentro do nosso Strap aquele outro arquivo que eu mostrei pra vocês o midwares JSON é o que vai definir se ele vai ser carregado ou não e ser preparado pra uso tá e aqui no request JSON é onde nós vamos efetivamente ativar a execução dele ou não tá bom então aqui a gente tem o midwares logger né que é o que já vem previamente configurado né com o level que eu até mostrei no episódio passado pra vocês no nosso log file o midwares log file a gente vai usar essas configurações aproveitar essas configurações e aqui embaixo a gente vai criar o nosso log file vou copiar só esse trecho aqui vou colar aqui a gente vai colocar log file o expose a gente não vai ter o request a gente não vai ter o level também não porém aqui a gente vai colocar uma chave chamada enabled como true essa chave aqui justamente vai definir se o meu midwares ele já ele já vai estar ativo né e configurado pra ser executado a cada requisição a cada chamada endpoint que a gente for fazer então com ele ativo eu vou chamar qualquer endpoint que eu for chamar ele vai carregar então esse midwares vai executar esse midwares log file vai pegar a requisição que foi feita e vai gravar isso em um arquivo txt se eu deixar isso como falso ele vai chamar o endpoint porém não vai fazer não vai executar esse midwares aqui de log file tá eu vou deixar ele aqui como true vou salvar esse arquivo também então a gente tem dois arquivos de configuração que precisam ser sempre considerados quando a gente trabalha com a parte de midwares e agora a gente vai partir pra implementação lá do nosso arquivinho index.js que é o nosso midwares de de log file só vou voltar um pouquinho aqui eu vou renomear a minha pastinha de midwares eu vou colocar o L minúsculo aqui vou deixar log file ele é um problema porque eu tava com o diretório aberto vou colocar um L minúsculo aqui pronto então agora nós vamos partir pra implementação vou clicar aqui em log file abrir aqui o meu index.js esse trecho de código eu vou copiá-lo aqui aqui no index.js que é justamente o que vai a lógica que vai permitir a gente interceptar a rota lá de cada requisição que a gente faz e gravar essa requisição o resultado da requisição em um arquivo texto então eu vou explicar passo a passo pra vocês esse código aqui é importante que eu vou deixar esse código aqui na verdade o projeto inteiro disponível lá na área de downloads pra baixar esse projeto lá é bem simples basta vocês clicarem no link na descrição do blog e na descrição do vídeo informarem o e-mail válido na sequência vocês vão ter acesso restrito à área de download e hoje vocês vão poder baixar esse projeto aí pra vocês poderem estudar e alterá-lo ok bom então aqui a gente tem a gente vai fazer uma chamada ao pacote fs que é o pacote que permite a gente manipular arquivos aqui eu tenho o módulo .export e aqui dentro eu tenho uma estrutura que ela tem que ser bem similar toda vez que você vai criar um endpoint desculpa toda vez que você vai criar um midware dentro do strap eu vou ter aqui o initialize aqui eu estou definindo três variáveis na verdade level.expose.incontext.request que eu vou obter do meu arquivo de configuração que é aquele request.json então quando a gente precisar obter alguma informação desses arquivos de configuração basicamente o que a gente tem que fazer é strap.config.midware.settings.logger tá bom aqui eu vou definir duas variáveis uma logfile que vai ter o diretório e o nome do arquivo o logstream que vai ter o stream que a gente está trabalhando para escrever os dados em um arquivo aqui eu estou definindo uma variável chamada dir que vai receber o process.cwd o process.cwd ele vai retornar para a gente o diretório a partir de onde a gente executou o comando strap.start é strap espaço start tá é da onde a gente iniciou a execução aí do do nosso projeto o log que vai ter o diretório log e o path que vai ser a composição do diretório mais o log então o path nosso vai ser o diretório né que é o process.cwd barra o log aqui eu faço uma verificação com relação a variável de ambiente conforme a gente comentou lá no episódio anterior então vou verificar se o meu node env ele é está como igual a production se tiver igual a production então o meu log file ele vai ser igual ao path concatenado com o nome do meu arquivo prod.log caso contrário se for qualquer outro ambiente seja de desenvolvimento ou de staging então o meu log file vai ser o path mais o nome do meu arquivo vai ser logger.log aqui então eu vou criar o meu stream log stream vai ser eu vou chamar o fs e o método chamado createWriteStream esse createWriteStream ele vai receber como parâmetro o log file que vai ser o diretório do nome do meu arquivo o path completo com a flag a que é de append então vou cada vez que eu vou fazer um write uma linha vai ser apendada lá no meu arquivo aqui eu faço uma validação de level de level do log que eu pego lá do arquivo request.json e dentro desse level eu inclui esse logstream write aqui que ele vai printar vai na verdade criar uma linha do meu arquivo dizendo qual é o nível de log que está configurado aqui eu tenho uma verificação também da configuração que vem lá do request.json também que é o expose in context isso daqui é opcional tá eu deixei aqui mais porque já havia um padrão já mas não é necessário mantê-lo e aqui eu tenho uma verificação de request novamente esse request ele vem aqui do request.json essa chave aqui request que é justamente ela que vai permitir a gente capturar a requisição e gravá-la no arquivo vamos voltar aqui pro index então se essa flag aqui essa chave de request estiver ativa ele vai então executar esse código aqui todas as vezes que eu for fizer uma chamada um endpoint então eu fiz uma chamada um endpoint por exemplo endpoint tarefa count status count ou qualquer outra qualquer outro endpoint ele vai executar ele vai definir uma variável start vai pegar a data de hoje a data é o horário de hoje o now vai definir uma variável delta que é pra pegar o tempo que demorou pra fazer essa chamada aí ao endpoint aqui eu criei também uma variável chamada dt que ela vai pegar também um date .tojson então ela vai pegar uma data como se fosse um um timestamp tá aí eu vou mostrar pra vocês lá no arquivo txt como é que fica isso e aqui eu vou gravar o contexto eu vou gravar a requisição lá efetivamente no meu arquivo texto logstream.towrite e o que que eu vou jogar na linha lá do texto a data o método que foi usado pra fazer a aquisição se é get se é post se é put se é delete a url que é ou seja efetivamente o endpoint que a gente tá chamando o delta que é o tempo que demorou pra executar e aqui o status da chamada eu posso ter um status por exemplo 403 que é não autorizado 500 200 que é uma chamada uma requisição feita com sucesso eu poderia também aqui colocar só o ctx que ele vai o contexto inteiro por exemplo da requisição pra dentro do arquivo txt então fica bem flexível aqui pra vocês utilizarem e aqui eu tenho um pulo de linha aqui dentro do meu arquivo tá então aqui o index.js já está gravado o que que eu vou fazer agora nós vamos ter que fazer o build tá então vou voltar aqui pro diretório raiz vou digitar strap build vamos ver se ele já está configurado o node env pra production se não tiver a gente vai precisar fazer essa etapa antes como vocês podem ver a variável de o base estava como development o que eu vou fazer vou parar aqui a execução vou digitar set node env production eu vou executar o comando novamente strap build pronto ele está agora em production fazendo build já preparado para produção vamos aguardar um pouquinho que ele vai demorar vou dar uma pausa aqui no vídeo na sequência a gente volta pronto aqui o build então ele foi terminado um ponto importante a gente antes de executar o comando strap start a gente vai precisar criar uma pastinha aqui chamada log que é justamente aqui que a gente definiu que os arquivos de log serão gravados voltando aqui no terminal a gente vai digitar strap start vamos aguardar aqui mais alguns segundos para que o projeto ele se inicie aqui na hora que a gente foi executar o strap start ele deu um erro então aqui ele indica que o erro está no request json vamos lá no request json por causa dessa vírgula aqui no log file vou salvar vou dar um start vamos aguardar então a aplicação subir vou pausar o vídeo aqui novamente na sequência a gente volta então pronto aqui o nosso projeto está no ar vou pegar a url admin aqui vamos vir aqui no navegador carregar a nossa área admin nesse momento ele já está logando aqui em terminal conforme eu comentei com vocês lá no episódio anterior e na minha pastinha log eu já tenho aqui o prod .log criado porque como ambiente que a gente definiu de produção com o node env a variável de ambiente node env então ele criou aqui o prod log vou colocar aqui o usuário que havia usado na admin pronto vou selecionar aqui qualquer url vamos observar aqui como é que fica o nosso prod log vocês podem ver que ele já criou as linhas aqui ou seja cada endpoint que nós chamarmos tanto aqui na nossa área de admin como endpoints relacionados as nossas APIs de tarefas status que nós criamos ao longo da série via REST client ou via qualquer via REST client ou qualquer outra ferramenta de acesso aos endpoints ele vai então gravar as linhas aqui então como eu disse para vocês o padrão que a gente definiu é aqui um timestamp dia mês ano hora minuto segundo o método que foi usado para fazer requisição aqui no caso a maioria deles get tem um post aqui também a url o tempo de execução e aqui o status que corresponde lá ao http status code no caso aqui todos eles estão como 200 vamos fazer uma simulação eu vou por último só para a gente encerrar o vídeo é rapidinho lá em papéis de permissões a gente havia criado um endpoint chamado base path lá no episódio anterior então nós vamos vir aqui no base path eu vou desmarcar a permissão dele pública e vocês vão ver o comportamento disso vou salvar pronto ouvir aqui no hashlet client eu já tenho meu url aqui então é localhost 1337 barra tarefas barra base path vou clicar aqui em send e vocês podem ver que ele trouxe aqui o status code http status code como 403 vamos agora aqui no arquivo txt para vocês verem como é que ficou isso olha só ele logou aqui 403 tá então com isso a a gente encerra o episódio de hoje né onde a gente viu então a parte de midware rapidamente como criar um midware para gravação dos logs em arquivo texto espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal se gostaram favor dêem seu like compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal lembrando que esse código aqui do projeto vai ficar disponível lá na minha área de downloads fiquem com Deus e até o próximo vídeo vídeo